Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta kitnet que está no site do Quinto Andar. Aqui hoje o espaço que é utilizado para o quarto, é armário embutido, ali o fundo é a porta de entrada, espaço para home office, deixou o banheiro, tudo bem decorado, e aqui nesse espaço, a cozinha, tem espaço aqui para a máquina de lavar, mas no condomínio aqui também tem a lavanderia comunitária, e essa é a vista. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o Agenda Muita Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!